A cobertura especial do Red Bull Bragantino no Brasileirão tem apoio das seguintes empresas Supermercados Mendonça, Posto Capivarão e Loja do Posto, Grupo Mota Assistencial, Pires Musical Estúdio, Antares Travel e Wata Sushi, Lívia Decorações O torcedor do Red Bull Bragantino está uma fera com o baixo desempenho da equipe no Brasileirão 2020 E na manhã desta sexta-feira o descontentamento apareceu traduzido em pichações na parede do estádio Uma das maiores reclamações do torcedor é com relação ao desempenho do goleiro Cleiton Que custou milhões ao clube e por enquanto não vem agradando o torcedor Na partida contra o São Paulo, aliás, ele falhou e o técnico Maurício Barbieri falou sobre o assunto Olha, o Cleiton é um goleiro de um potencial enorme, a gente confia muito nele Tem muita confiança e sabe do potencial dele Os erros vão acontecer como acontecem com todos os jogadores Se não houvessem erros não sairiam gols no futebol Agora a gente só vai consertar, ajustar as coisas com o trabalho A gente tem outros excelentes goleiros e avaliação a gente vai fazer durante a semana Entre qual é a melhor opção, enfim, para entrar Mas volto a repetir, o Cleiton é um goleiro de muito potencial, muito bom goleiro Já nos ajudou em muitos momentos Hoje, infelizmente, eu preciso rever o lance ainda para ter mais clareza Mas hoje, infelizmente, parece que ele acabou tomando uma decisão errada Cotado para ser uma das sensações do Brasileirão 2020 O Red Bull Bragantino amarga a penúltima colocação na tabela E volta a campo neste domingo contra o Atlético Mineiro em Belo Horizonte A cobertura especial do Red Bull Bragantino no Brasileirão tem apoio das seguintes empresas Supermercados Mendonça Posto Capivarão e Loja do Posto Grupo Mota Assistencial Pires Musical Estúdio Antares Travel Iwata Sushi Lívia Decorações Lívia Decorações Vamos lá.